Oi, eu sou a Joana, é o Game Universe Fangirl, e bem, esse é o último vídeo de 2018. No vídeo de hoje eu decidi fazer uma mini retrospectiva do que foi esse ano pra mim nesse canal e no mundo de filmes, séries, quadrinhos, vagar, anime, enfim, games, tudo que eu falo nesse canal. Então, foi um ano interessante, esse ano no começo dele eu fiz apenas dois vídeos, foi sobre a Pantara Negra e sobre o Oscar, Girl Power no Oscar, isso logo no começo do ano, aí eu fiquei cinco meses sem postar nada, até que eu postei em agosto o vídeo de Doctor Who é uma Mulher, e aí a partir daí eu vim postando todos os vídeos uma vez por semana. E o meu canal existe desde 2015, então eu tive a fase onde logo no começo eu postei, não tinha quase nada aqui atrás nesse background, um dos meus vídeos, ou, na verdade não, o meu vídeo mais popular desse canal sobre as sufragistas é justamente dessa fase, fase número um, vamos dizer, e aí tivemos a fase número dois, que se encerrou com o vídeo do Oscar, né, onde eu falei, foi a época do Mulher Maravilha até o vídeo do Oscar, e agora estamos na fase 3, onde eu consegui desde agosto postar vídeo toda semana, toda semana, tem vídeos dos quais eu me orgulho mais do que outros, tem vídeos que tiveram o maior roteiro, tem maior dedicação, teram vídeos que acabaram saindo não exatamente como eu queria, você percebe depois na edição que vídeos ficaram fora de foco, e aí você não tem tempo de editar, de arrumar, você percebe... você percebe que talvez você falou palavras erradas, você... frases que às vezes não fazem muito sentido, só na sua própria cabeça, mas tudo bem. No final das contas, eu tento aqui toda semana trazer um vídeo bacana, falar sobre as coisas que eu gosto, das coisas que eu mais gosto, né, neste universo cultura, pop, enfim, geek, nerd, cada vez mais colocando o pezinho no mundo otaku, e... enfim. Então eu andava meio desmotivada entre o vídeo do Oscar e o vídeo do Doctor Who, meio desmotivada, meio não sabendo se as pessoas estavam gostando, porque a maioria das pessoas que me seguiam eram família e amigos, e são pessoas que estavam, né, sempre me apoiando, falando em pessoa, gosto do seu canal, e é um pouco diferente quando são pessoas que você não conhece, então eu fiquei muito feliz quando a minha amiga Bruna, sim, eu vou falar bem dela, já que eu não tá aqui, a gente pode elogiar se ela ficar sem graça no cantinho, que virou pra mim e falou assim, bora fazer esse canal, você gosta, você realmente quer fazer, então vamos seguir em frente, eu vou te ajudar. E ela veio como um apoio moral, um apoio emocional, pra ajudar a escrever roteiro, pra escolher temas, pra organizar a agenda do Google, então, que foi sensacional, então eu sempre discuto com ela os temas, eu sempre falo com ela, mesmo quando ela não tá aqui, ela sempre assiste os vídeos e sempre me ajuda, então foi maravilhoso ter alguém pra me ajudar. e lá em agosto, a gente fez uma promessa de agosto de 68 inscritos para 100 até o final do ano, a gente falou assim, ah, é possível, vai, 32 pessoas, não só a gente conseguiu, como a gente ultrapassou um pouco a nossa meta, conseguir 121 inscritos, yeeey! A primeira parte desse vídeo é pra agradecer, seja minha família, seja meus amigos, sejam todos vocês que se inscreveram no meu canal, muito obrigada, me dá mais vontade de continuar produzindo conteúdo, e de continuar dando aqui conselhos de uma amiga, conselhos de uma moça fangirl, pra assistir mais coisas, e esse ano foi muito importante, impactante, tivemos várias coisas muito bacanas, eu falo sempre aqui no canal sobre diversidade, eu falei sobre Mulher da Vila, eu falei sobre Bantara Negra, mas tiveram alguns filmes que saíram esse ano que eu acabei não falando, porque ou eu não tinha assistido, ou na época não tava tendo vídeo no canal, eu assisti recentemente Chris Rich Asians, que saiu por aí, Love Simon, é com o amor Simon, Me Chama Pelo Seu Nome, ou seja, mais filmes explorando diversidade, sejam questões étnicas, questões LGBT, outros filmes que saíram, Atômica saiu esse ano? Atômica saiu, Atomic Blonde? Não lembro, mas enfim, saiu Lara Croft também, saíram diversas adaptações de livros, cada vez mais as pessoas estão pensando em fazer filmes diferentes, aí você pode falar, mas é simplesmente uma história de amor, sei lá, seja Michel Pelo Seu Nome, com o Amor Simon, ou o... Chris Rich Asians, antes que eu esqueci qual que é o nome em português, enfim, ah, mas são as mesmas histórias românticas, são, e eu li um texto falando, comparando o que é essa experiência, o que é filmes, por exemplo, Lutera Negra, com o Amor Simon, Chris Rich Asians, contando sobre como essas histórias já são, poderiam ser conhecidas, tipo, ai, com o Amor Simon, uma pessoa conversa com outra pela internet, eles não sabem quem eles são, Chris Rich Asians, ah, você vai lá reconhecer a sua sogra, e ela te odeia, não quer que você case com o filho dela, o que mais que eu falei, Pantera Negra, mais um filme de super herói, origem de super herói, tá, mas, presta atenção nessa comparação que alguém deu, é um post do Tumblr, basicamente falando, imagina, que toda a sua vida, você comeu, um bolo, e é um bolo incrível, maravilhoso, é o bolo mais gostoso, do que você já comeu na sua vida, você, você, come esse bolo, mas você comeu esse bolo tantas vezes, você tem comido esse bolo, desde que você é criança, sempre, sempre te, te deram esse bolo, como opção pra você comer, dá uma enjoada comer esse bolo, porque você não aguenta mais, você quer algo diferente, então você vai procurar um diretor diferente, um estilo de filme diferente, entende, você não quer mais aquele filme blockbuster, o bolo, mas aí tem a galera que nunca comeu esse bolo, a galera que nunca se viu na tela, a galera que nunca viu uma história simples, uma história normal, acontecer com eles, então, eles querem comer aquele bolo, não importa que o resto do mundo, tá cansado daquele bolo, aquele povo vai querer comer o bolo, porque eles querem se ver na tela, é o que eu falo sempre, é representatividade, é olhar e falar, olha eu ali, esse também foi o ano que eu voltei a entrar no universo dos animes, onde eu assisti Fullmetal Alchemist, eu assisti Naruto, Death Note, Yuri on Ice, My Hero Academia, Food Wars, ai, eu tinha contado nove ontem, shit, vamos de novo, Fullmetal Alchemist, Naruto, Violet Evergarden, Yuri on Ice, Death Note, Food Wars, My Hero Academia, enfim, não é mesmo, foi o ano de assistir vários animes, eu não vou lembrar mais, e no universo dos games adquiri jogos novos, jogos que eu jogava antes que no meu Wii, agora eu consegui comprar pro PC, graças a Summer Sale do Steam, saiu Delta Rune, que é a continuação, universo paralelo, sei lá, o jogo que envolve Undertale, e Undertale é maravilhoso, foi o ano de fazer mais cosplays, foi o ano de não estar só eu e minha mãe na Comic Con, arrastei duas primas junto, comigo, fizemos cosplay, e foi divertido, fomos paradas, tiraram pessoas, pararam pra tirar foto com a gente, e foi incrível, eu tirei foto com pessoas que estavam vestidas de cosplays incríveis, e como eu assisti muitas, fiz muitas maratonas esse fim de ano, enquanto eu comecei a fazer os vídeos sobre Comic Con, assisti muita coisa nova, então tem muita coisa pra comentar no canal, vai ter Capitã Marvel, vai ter o novo filme dos Vingadores, vai ter Shazam, nossa como eu tô empolgada com o Shazam, eu vi uma cena de Shazam na Comic Con, eu amo o Zachary Levine, vai ter o novo filme do Homem-Aranha, assim, enfim, não vai faltar assunto ano que vem para filmes nerds, filmes comuns, daqui a pouco vai ter a temporada de premiações, o Oscar tá vindo, o Oscar tá dando uma caída, está sim, mas acho que ainda é válido conversar sobre os assuntos, sobre os filmes indicados, tem uns filmes maravilhosos aí circulando festivais, que você poderia estar assistindo nos cinemas, e... e é isso. E se você gostou desse vídeo, não deixa de clicar e se inscrever aqui embaixo, clica no sininho, que daí você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, deixa um joinha para ajudar o canal, e deixa aqui nos comentários, se você tiver alguma coisa que você amou nesse ano, quais são suas expectativas para o ano que vem, e é isso, desejo a todos um feliz 2019, e até ano que vem, semana que vem. É, eu falei, as piadas são sempre a mesma.